E aí pessoal do canal Tecnodroid, vem comigo nesse vídeo trazendo um tutorial que é o Lucas no vídeo de hoje trazendo como definir quem pode fazer um dueto com o seu vídeo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações então hoje aqui no vídeo, lá no canto superior direito do perfil, nós vamos ver definições de privacidade privacidade, como definir quem pode fazer duetos com os nossos vídeos, se você quer ver, vem aqui em dueto e aqui todos seguidores que seguem de volta ou apenas você, se você não quer que ninguém utilize o seu vídeo para fazer duetos deixa aqui definido, ou se todos, você permite que todos utilizem, é só ativar as opções aqui, ok? Espero que tenha gostado da dica, dá aquele like e se inscreve no canal, vou ficando por aqui e até a próxima